Oi, foqueiros! O Ítalo literalmente virou a noite tentando fazer essa trinde da Índia. A primeira foi a Camilinha, a segunda foi o Té. Deu uma pausa, mas vai sair. Imagine o sufoco que é pra fazer essa trinde, gente. Não é possível, é muito difícil, mas eu tenho certeza que vai ficar babadeira. E o Té vai entregar demais, porque a ideia foi dele. E os preparativos do cenário, gente, passados, é luta, viu? Mas eu quero ver o resultado. Curiosos pra ver os preparativos e como foi esses bastidores? Confira o vídeo, assiste até o final e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo do canal, hein? Tô de olho em vocês. E não esqueça de deixar o seu lindo comentário do que você achou, essa ideia, né? Dessa trinde. Hum, confere aí. Choque disso, foco! Estou começando mais um vídeo. Que bênção, ó. Vai trem pra igreja hoje, ó. Graças a Deus, né? Pra tirar o carrego dessa casa. E tem gente carregadíssima aí. Vai, direta. Tchau, Issa. Tchau. 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 Quero putacu e silicone, viu? Ô, Renata. Pra ficar com o peito também. Uma puta mãe também, né? Mamãe ama, mamãe ama o cheiro. Vai, Guel. Vai orar, Guel. Vai. Tô aqui esperando a bonita internada comer. Comeu todo o fígado. Não vai dar nenhuma, porque tu vai chegar logo com o fígado e tu vai conseguir. Vai arragar certo. Tchau, Guel. Tchau. Andem, vem lá. Encomenda lá embaixo. Entende? Vou tirar pra arrumar. A médica chegou pra, né? Dar um up. Vou tomar logo duas abertetações. Do lado outro outro outro. Vai dizer o que é pra tomar. Aí vai dar certo. Eu tenho que fazer ainda mistura pro menino que tão chegando. Meu Deus. Comeu não? Não. Eita. Só o cara com esse cenário, né? Agora eu acho que tem que ter um tecido preto ali naquela cadeira pra não ficar assim. Não aparece a cadeira? Não aparece não? Não só tem que ter oficinal, não. Aí, pega só. Tem um do vídeo, ó. Não aparece, ó. Aparece, sim. Aparece. Amor. Aparece. Não aparece. É bom botar um tecido, eu acho. Mas tem um tecido, eu vou botar. Ah. Eu vou esmer. Tá estourando ali atrás, não é se trata. Que preto. Tem um preto aqui. Tá estourando esse prato, não tá, não. Amor, eu já fiz teste de câmera. Tá estourando, eu acho. Tá refletindo muito, né? A situação, gente. Ele deu uma sumida do Insta. Parou de fazer o mesmo que tá... Tá mal o negócio aqui, ó. Mas a moça chegou aqui. Tá medicando todo mundo já. E vai dar... Ó. Ei, Dailane. Bora, meu amor. Ketlyn, tomou? Tomou, não. Tá engraçada, Ketlyn. Levante. Tomou? Ó, já dei um sorriso, ó. Bora, me enfia. Aqui, ó. E no bumbum. Bora. Tá mal também, viu? É, eu também. Não, mas foi só... Não, vai tomar também. Ela disse que o de pirona era ficar bom. Vai tomar. Tu é, né? Tomou de pirona pra ver se tua cara não incha. Tu não é alérgico? Leva essas meninas pro tapê pra elas descansar um pouquinho. Então dou a doizinha. Tá esperando só a hora de encerrar, meu filho. Tá soltinho. Tá soltinho. O que é esse? O que é esse? Vai. Aqui tá bagunçado pra você descansar, beleza. Aí vamos lá pra perda D1 e D2. Tem mais gente tomando. Aí vai tomando os remédios e vai adentrando lá em cima. Que pelo menos consegue descansar. Tá vendo eu, eu vi agora, ó. Sim. Ei, meu amor. O povo tá pedindo dinheiro aí, viu? A você. Me ajudando, desentendido? Por favor. Então cuide. Ela chegou lá, já quer encher meu saco. Nem foi pro guto ainda. Ela já tá ligando. Vai, meu amor. Daqui a pouco. Aí escute bem, querida. Fale. Se a senhora não vir pra cá, eu vou ficar estressadíssima. Aí o problema é de quem? Vai orar, mulher. Vai orar. Vai pra igreja. Vai. Escuta, eu vou orar pra todo mundo. Tá. Tão boa. E aí, meu lindo? É nóis. Ora por mim também, sim. Que aí tem irmão. Amor, meu lindo. Vou orar por você, amor. Amor. É, tu é liberta dessa? Não é. Vem mesmo. Vou dar um monte de beijo em você. Meu amor, minha casa agora é aqui. Tem que aceitar. Minha casa agora é aqui. Tem que aceitar. Tem que aceitar. E você é meu irmão. Sem esculhambar ninguém, viu? A gente tava, amor, agora eu e tu. Tu era pra tá uma vibe paz. Tu vai pra igreja. Tu vai orar pela gente, amor. Fica iludindo, depois você aguenta, viu? Eu tô avisando. Fica iludindo, depois eu aguento. Eu tô avisando, viu? Ela falou que era carinhosa. Vai, vai nessa onda. Toda vida os meninos começam a brincar. Ela não solta mais o anjo, não. Ó, dona do visitante. Só um coração pro teu irmão, pro teu irmão. Um coração pro teu irmão. É, a gente é irmão. Coração, sim. Coração, irmã. Então é engraçada. Tá bom, tchau. Tchau, mulher. Tchau, mulher. Tchau, tchau, mulher. Tchau, tchau. Tá bom, já de conversado. Poxa, viu? Ligue pra mim, Renato, me disse que eu não ia escurrar com a senhora mais tarde. Oxe, tá... O que é isso? Mulher, ela tá num limpo, a cada um é uma vitosa. Mulher, desde que tu irmã não, mulher. Eu vou levar lá pra falar aqui. Ó a cara, ó a cara. Tem que virar câmera aqui, hein? É... Aí, ó... Nem se arrumou, vai pro culto. Um... Mãe não, né? Não, mas não, mas não tá... Eu tô jogando o cabelo. Tinha, Mari, que rosto absurdo. Rairão? Terra do meio dentro do carro, pô. Tá bom, Renata. Chega de encher o saco. Beijo. Tá bom, mulher. Ok. Tá bom, tá bom. Eu vou pra igreja. Vai chegar em saco e montar todo o bumbinho. Vou fazer pior barra com o outro. Oxe, o que é isso? É não, sério. É brincadeira. Já tô fruta, já. Aí, ó, vai passar um... Vai passar uma semana aí com a pastora. Vou, não, mamãe. Eu não quis, eu não quis. Eu combinei com ela. Você vai ficar a semana todinha aí, orando. Que eu não quiser, que eu não quiser. Eu não sou obrigada. Vai ficar aí. Já tá tudo combinado, eu e ela. Eu não sou obrigada a ficar na casa de ninguém, não, princesa. Mas vai ficar, amor. Precisa. Mas vai ficar, meu amor. E que eu não quiser, tá? Um beijo. E até semana que vem. Oxe, chupa essa fruta. Chupa essa fruta. Amor, chupa essa fruta. Que a senhora mais gosta é frutas grossas. Me respeite. Me respeite. Que fruta que a senhora ama, morango ou cereja? Morango. Morango ou cereja. E eu amo cereja. E eu amo cereja. Um beijo. Mãe te ama. Quando sai da igreja ali pra mim. Viu? Não, como é que eu vou ligar? Pega o de Miguel. É um. Posso me enganar porra nenhuma, não, não é? Eu ligo o puto e linda. Tá bom. Te amo. Eu tenho que pedir um negócio. O quê? Eita, lá vem. Pega aquela fruta sozinha agora. Eita, saiu. E o senhor vai pegar esse menino aí? Ele sai, vai. Ô, moleque, tu quer que tu não compre umas bolsas de bebezinho pra mim, meu. Qual caso não é de bebê? Tu quer umas bolsas de quê? De bebezinho. Aí na casa nova tu quer tudo de criança, é? Então, eu não vou dormir aqui no quarto uma assim, eu vou procurar. Vai. Então, pra senhora sair mais, eu só levo uma bolsa e eu levo outra. Aquelas bolsas de criança, é? Sim. Tu quer o quê nessa bolsa? Chupeta, mamadeira. É, chupetinha, chuchinha, tapinha. Quando eu saio, mas era bem arrumadinha pros canos. Mamadeira. É. Aí tu quer tudo de criança. É, Carol. Pronto, porque quando eu for pra casa nova, eu vou botar um beijo. Aí... Eu me jacar lá no quarto, mulher? Então, eu vou botar o beijo que você pediu. Aí eu vou botar as coisas que você quer. Mamadeira. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Fechado. Se a senhora não vir pra cá, eu vou ficar magoada com a receita. Não vai nada, eu vou ficar só uma semaninha com a pastora. Porque se a senhora não vir pra cá? Tô exausta, eu vou já dormir. Não, mas a senhora é sem nós, sem duas caras, né, bicha? Eu disse que a senhora não quer vir, hein? Por quê? Porque se a senhora não quer vir. A real é a seguinte, vá pra sua igreja orar e me deixe quieta. Tá bom, já. Eu sei porque a senhora não quer vir, agora fale. Por quê? Porque tem machinha ali da sua casa. Me respeite. Viu? É, tô fazendo mal dessas garotas que tá tudo aí, né? Me respeite, viu? Eu gosto mais da galeguinha, porque a galeguinha rende, mas a outra não rende nada. Tá naquela altura, né? Mulher, tá te falando de mim? Fala na minha cara. Fala na minha cara. Parou, mulher, pai. Tá de boa já ela aqui, ó. Não, é, ninguém. Tá de boa, tá de boa. Tchau, beijo, beijo. Tchau, eu te amo. Chupa essa fruta, beijo. Homem, respeite, safado. Aqui estamos aqui já na gravação da nossa trend, do Charles de Trend. Charles de Trend, né? É. É um Charles de Trend. A Trend. É como é o nome? Asoca. Aí Camila que começa, depois vem... É tu que vem? Depois da minha. Depois vem tudo junto. Depois vem todo mundo. Vem aí, viu? Olha esse cenário caríssimo. Então, terei maquiador pra maquiador antes. Daí que vai se maquiar mesmo. Mas no final tem que chamar pra fazer a Indiana. Tem que achar um, viu? Essa é a hora. Meu, os povos trabalham cá, minha filha. A gente quer trabalhar e vem. Olha a estrutura da gata. Toma a durex, querida. Oi, a durex já tá aqui no banco, ó. Pra marcação, né? Pra o banco ficar retinho. Sai da câmera. Dá tudo certo. Tudo certo e nada errado. Continuamos aqui. Filmei, quei tudo. Gastou meu dinheiro todo. Mas é isso. Simbora. Vem aí, aprende. Não posso mostrar a primeira transformação de Camila. Seguimos aqui. Agora ele entra em ação. Depois vem Daninha. Depois vem eu. Já foram cinco horas. Terminou a minha primeira parte. Terminou a primeira parte de Camila. Agora vem a de Té. Depois vem a de Daninha. Depois vem a minha. Comprei um lanchinho pra dar uma motivada, né? Já que tamo no BO. Eu tô chocado com essa trend, gente. Eu dei trabalho. Mas tá. Não é pecado. E aí, a segunda parte, a gente quer uma coisa mais caralho de Jaciara. Aí a gente contratou uma cabeleleira e um maquiador pra dar o tchan no final. Porque... Vai ter cabelo azul aí todinha passada. Surpresa pra vocês. Vão ficar em choque. Aí eu não posso mostrar a Camila agora. Daqui a pouco vai entrar até... Aí a cabeleleira... Não. O cabeleleira e a maquiadora tão lá em cima. Daqui a pouco ele sobe. Porque aqui, ó como é que tá. Ai. Aí se que amanhã é feriado, não tem aulas? Como é que tá? Mãe, tá bem. Tá, né? Mãe dela, tu meu telefone. Você não só vive? Não, minha filha. Mãe, ela deve estar doida. Tá nada. Fala aí, tu tá bem? Tá bem, ela é boa toda. Olha, a tua filha tá boa, tá comendo, tá sorrindo. E a mamãe? Tá tudo em paz. Viu, minha moça? Não manda a polícia aqui em casa, não. No nome de Jesus. Faz isso, não. Tá tudo em paz. A mãe das outras, ela é de menor. Mas a mãe já sabe fazer 18, próximo mês. É, mas não, não. Hoje é 18. Hoje é 18. Hoje é 18, não. Hoje é 18, né? Oxa, vai pra lá deixar o outro endoidando. Vai, mãe. Minha filha também é de menor, minha filha? Eu já sei morrido hoje, porque eu tenho 56 anos. Então, Jesus. Mais uma coisa. 47. Tá bem, tá bem, mãe dela. E filho dela, tá tudo bem. Tá, dá pra ver. É, tão procurando. Tão procurando o paradeiro de vocês. Jogou o panquecão, não foi? Cadê Laila? Dormindo. Hum. Tô pra dormir, né, pai? Tá engraçado. Tô pra dormir, né, pai? Tô pra dormir, Laila? Tô pra dormir até 7 da noite. Aí, tá acordando agora. Tive que ficar uma vez. Nada. Colocou porque... Um dia dormir sem essa? Ah, Rádio... Rádio e Pico. Um dia dormir sem? Um dia, né? Um dia dormir sem essa? Um dia. Mas, tira, Pedro. Segura. Um, dois, três e... Não. Eu vou começar a botar pra debandar vocês, viu? Muita gente. Muita gente, menina. Meu Deus, se aqui tá cabendo. Imagina a minha casa nova. Não, a gente não pode aparecer mais. Gente, se aqui tá cabendo. Nesse pedaço de... Bota na bande. Na bande. Na bande? Na bande? Entendedores entenderam. Emissora A.H.E. Não tô entendendo. Olha, pô. Dormindo como foi tão rápido. Acordei. Isso aqui não bebe. Não tem negócio de cachaça, mas comida é ele e caça e outro. Porque aqui é fartura. Não, vó. Deixa eu mostrar ao povo aqui uma coisa. Gente, minha amiga vó fez a cirurgia da orelha. Deixa eu mostrar aí. Ah, ela colou as duas. Só que dormindo no terceiro dia, ela disse que deslocou uma. Eu dormi sem a face. Se eu tivesse bebendo hoje, não tivesse de promessa. Eu não puxava essa outra, vó. Não, porque eu ia fazer essa mais fácil. Ô, vó. Bota pra barra. Ô, dedo. Três horas da manhã. Ela começou a dizer que queria dormir. Pedi pra ver o WhatsApp dela. Cadê ela? Cadê tu, pô? Oi, surpresa. Por quê? Tá gelada. Tá nervosa. Tá nervosa. Eu fiz o quê? Vai fazer, né? Tá tremendo. Vai, mulher. Tá liberada. Liberada mesmo. De certeza. Só tem que dar assim. Eu digo a verdade. Vai, mulher. Demore não, mulher. Não, né? Vai, vem, ó. Dá a volta. Ela tá tão feliz. Tão quentinha. Vocês estão casadas? Vocês aí de João Pessoa? Estão assistindo meus stories? Confere se o marido tá na cama. Agora eu entendi. Cuidado. Ela tem uma garrafa de água. Vamos lá da cama. Vamos lá, moço. A cama tá forrada? Nem aqui não. Ela vai ficar aqui não. Vai estar na filha d'água que ela deixa lá. Chegou tão sorridente. Tá ralabirando a mão. Tá dando a linha mó, né? É ralabirando a linha mó, né? Tu viu que eu já postei. Tu me mandou, né? Tá ralabirando a linha do joelho, foi? Ah, eu tô ralabirando. É, eu tô ralabirando. É, eu tô ralabirando. É casada, amiga? É casado? Porra, eu tô nem aí, viu? Não, caralho, isso. Tá apaixonada. Outra, dois. E esse não, a primeira vez não, né? É a primeira vez, vai na primeira vez. Com ele, né? Com esse. Não, a primeira vez. Mas é casado, Madinha? Eita, quem fala? Nunca sabe, né? Entendi, aquele pé. Só se falar assim, gente, eu vou descansar. É verdade. É verdade. Pega no quarto, ele some. Para de mentira. Pega no quarto. Deixa eu ver com você, viu? Não, 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 juro. Juro, juro, não, não. Eu ligar ela. Tá uma roupa madrinha, tá uma roupa madrinha. Tão perigosa. Ah, eu tô a linha Gabi Cloninha. Tão bonita. Tão linda. Tão fofinha. Tão carinho. Tá um pingo da produção oficial ainda. E eu, a hora. Olha, equipe. Olha quem não dormiu. Olha quem já dormiu, acordou e voltou pra cá de novo. A gente não dormiu. Já vamos pra 15 horas de vídeo. Vou tirar as garras agora. Já vou editar a parte. E vou subir pra fazer a produção principal. E o teto vai finalizar a tua parte agora, né? Nunca mais. E bora de mais uma troca desse tecido. Gente, a gente não fez aquela mega hiperprodução não, mas deu tudo certo. O vídeo vai ficar lindo igual. A gente comprou o móvel. A gente não, né? Acabaram com o meu cartão. Aliás, com o meu não, com o dinheiro. Uma mega produção civil. Não, tipo assim, igual a gente vê as estruturas nos estúdios. A gente montou o nosso próprio estúdio. Isso aqui foi caríssimo. Não, gente, não precisa não. Foi caro. A gente montou o estúdio aqui no quarto mesmo, no nosso carro fofo. E foi. Hoje passamos a noite comendo besteira, açaí, energético, lanche, não sei o que, não sei o que. Mas volta pra aquele ali pra terminar o último take. Que ele abre e vem as meninas prontas já. Já vai fazer logo o take delas. Já vai fazer logo o take delas pronta. Aí depois tem que fazer todas as quatro juntas, né? Bom, que já arrumou. Vai trabalhar no coração aí. Não, não precisa as quatro juntas não. Dá pra fazer... Não precisa. Eu acho que dá pra ser eu e Té juntas e elas duas juntas. Aí faz uma junta, duas juntas, elas duas juntas. Depois eu só e depois só e depois tu dá uma junta. Que não acaba.